Segunda parte aí do quadro Dica de Artesanato, a artesã Moranguinho Lua. Essa personagem traz pra gente aí como terminar aí aquela lembrancinha feita com gesso. Vamos ver. O que eu vou fazer agora é uma iminha. Uma lembrancinha pra aniversário. Colocar na geladeira? Isso. E onde é que eu arrumo o imã? O imã? Você acha nos armarinhos, que é esse aqui, ó. Olha só, é enrolo, né? Isso. Só que você vai cortar um pedacinho, assim, ó. Como é que faz pra cortar? Se não for tesoura, dobra a unha. Enquanto terminou de pintar, corre e joga o glitter pra não passar cola. Se secar, passa cola. Tá. Tá bom? Então nesse a gente não passa cola? Não. Olha que linda a cor. Adoro. Adoro glitter, brilho, 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 brilho. Fica lindo. Olha só, como é que ficou. Morango, a gente vai usar cola quente, né? Agora é lacinho e esse brilhinho aqui, ó. Um flufluzinho. Pode ser um sapato bem colorido, cheio de bolinha. Olha só que bonito. Aí tá a uninha. Coloca aqui pra você ver. E aí é só esperar secar e colocar na geladeira. Porque ainda tá mole, né? A tinta secou, você põe na geladeira uma lembrecinha. Pode fazer o cartãozinho de agradecimento. Sempre lembrar, né? Cola quente tem que ter auxílio dos pais. A pai ou a da mamãe, de um adulto. E a tesoura sempre tem ponta, assim, não machuca, tá bom? Então, é só ter criatividade e o material. Pode usar outros materiais que tiver em casa também. Pode. Ao invés do lacinho, colocar um botãozinho. Isso, pode pôr também bolinhas no sapato. Olha só que legal. Então, até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Tá, então, se você quiser contato com o artesã, como eu disse, é só ligar aqui pra gente, 3263 1066.